A Terra Prometida, capítulo 049, segunda-feira, 01 de outubro. Tobias começa a lutar com Herut. Jibar faz sinal para seus homens atacarem. Josué vista os cananeus atacarem os hebreus no local do duelo. Tobias percebe a aproximação dos inimigos. Acã se desespera. Elidade, Kemuel, Aniel, Makir, Iru, Tobias e Rune começam a lutar com Tibar e os soldados cananeus. Leia chora preocupada com Tobias e é consolada por Samara. Marek questiona Sandor ao ouvi-lhe dizer que a luta entre os gladiadores é uma perda de tempo. Samara fala sobre a vontade de Aruna em conhecer a mãe verdadeira. Leia se mostra incomodada com o assunto. Josué e os outros guerreiros hebreus chegam para ajudar no combate contra os cananeus. Rune salva a vida de Elidade. Samara conversa com Herut e diz que pode estar grávida novamente. Gael vê uma enorme sombra do lado de fora da tenda e se apavora. Ele fica aliviado ao encontrar Lila. Sandor continua criticando o hábito do rei Marek de incentivar confrontos sangrentos por puro prazer. Kalesir admira a coragem do filho de Tibar. Samara disfarce e não revela o segredo a Boã. Acan tenta fugir do confronto mas de cara com Tibar. Eles lutam e Acan pede para escapar da luta. Tibar decide deixar seu informante fugir. Zaqueu observa estranha fuga de Acan. Em conversa com Darda, Shaya diz que Tobias lhe disse algo que não gostaria de ter ouvido. Para impressionar Sandor, Marek manda Zuma executar seu oponente. Tibar começa a lutar com Josué. Shaya se abre com Darda e fala sobre a conversa com Tobias. Sandor prefere e não contrarias Marek pede para se retirar da sala do trono. Cadmo consegue prender-se. Kalesi pede para chamar Sandor em seu quarto e o alerta para o temperamento perigoso do rei Marek. Sem alternativa, Zaqueu deixa de ajudar Tobias para salvar a vida de Salmão durante o combate contra os cananeus. O filho de Kemuel acaba sendo detido pelos inimigos e grita culpando o arqueiro. Tobias é arrastado pelos cananeus. Novela Terra Prometida Recorde Resumo dos próximos capítulos E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma